Fala Galamblas, beleza? Desculpa interromper o vídeo de vocês, mas a FlexClip, que é o software que eu vou mostrar aqui hoje, dá pra usar ele de graça, só que também tem uma versão paga, e a FlexClip está sorteando dois usuários aqui do canal pra ganhar essa versão paga com os recursos premium e tudo liberado com banco de imagem, resolução maior, entendeu? Dá pra usar de graça, mas tem muita coisa legal também que dá pra desbloquear e eles vão dar duas licenças pros usuários do canal. Então, ao fim desse vídeo, depois você vê o tutorial, vê que é pra você, que você quer, que você gosta do produto, dá uma conferida que eu vou mostrar pra vocês como ganhar uma licença da FlexClip, beleza? Certo, pessoal, pra poder criar seu vídeo de forma profissional, usando o FlexClip, o primeiro passo é acessar o site do FlexClip. Você vai em FlexClip.com, acessa, se você não tiver uma conta lá, basta você clicar aqui, ó, em SIGUP FREE, ok? Não se preocupe por estar em inglês agora, tem como mudar o idioma depois, clique em uma conta, é bem fácil, sim, você vai precisar só do seu e-mail, seu nome, basicamente isso. Criou a conta, clique em login, eu já tenho uma conta criada e vou iniciar aqui, lembrando que se você ficar até o final do vídeo, você vai concorrer a uma conta business, uma conta empresarial no FlexClip pra você ter uso ilimitado. A versão grátis tem alguns limites, mas se você for um dos sorteados aqui do canal, você vai poder ter recursos e vídeos profissionais, tal, liberados pra você de graça por um ano, beleza? Então, vou logar aqui, ao logar, ele já cai direto no nosso painel de controle, você pode notar aqui que eu já brinquei um pouco, claro, testei o projeto antes de gravar pra vocês, a interface tá toda em inglês, então vamos já corrigir isso, não é exatamente uma correção, mas deixar mais na sua cara, imagino que você fale português, já que você está acessando esse vídeo. Vai aqui no cantinho esquerdo, onde está a sua conta, no meu caso aqui eu tô usando a conta de contato do canal, então se você quiser depois conversar comigo, pode usar esse e-mail também. Vou clicar nela aqui, você clica em language, vai abrir essa janelinha, altere para português, tá vendo? Só clicar aqui no inglês, onde tá em English, clica em português. Perfeito, primeiro desafio superado. Agora nós temos duas opções, podemos criar um projeto do zero ou escolher um modelo. Os modelos são divididos entre as redes sociais, tá? Basicamente tudo aqui é pra propaganda, pra comercial ou pra fazer clipes familiares. Então nós temos aqui desde redes sociais até, por exemplo, campanha relacionada ao coronavírus, educação, casamento, estilo de vida, viajar. Então você vê que é tudo bem profissional, muito bem feito. Você pode escolher um pra começar, porém, quero fazer algo do zero pra te mostrar todos os recursos e também pra te mostrar os templates, te mostrar os formatos que tem disponíveis. Então, eu vou clicar em começar do zero pra fazer algo personalizado. Se você não quiser, não tem problema, mas se quiser acompanhar esse vídeo, clica em começar do zero. Ele vai pedir o tipo de guia que você vai usar. Eu vou usar a interface clássica, tá? Não faz muita diferença. Beleza? Então eu vou escolher o modo de guião. Aqui você vai escolher o formato do seu projeto. Aqui tá o diferencial dos outros editores, que você pode fazer tanto pra computador quanto pra dispositivos móveis. Por exemplo, um stories, esse nove ponto dezesseis aqui é perfeito pra stories. É um por um pra botar no Instagram, no Facebook, quatro por cinco, que é aquele vídeo um pouquinho maior, que geralmente acho que é mais usado em Facebook, se eu não me engano, em outras redes sociais. E o vinte e um por nove, que é formato de filme de cinema, ok? Eu vou criar um vídeo para redes sociais, mas depois você pode criar outros projetos em cima desse, alterando a formatação. É possível também, beleza? Então você clica no que é mais adequado agora pra você. Eu vou nesse aqui de um por um. Selecionado ele, eu clico em OK. Vou colocar em OK. A ferramenta carrega completamente em nuvem. Ele vai te oferecer um tour. Vou ignorar porque o tutorial já vai fazer isso. Aqui no canto esquerdo, a primeira coisa que você vai mexer é no título, tá? Ele bota esse nome aqui, um title, mas você pode botar o nome que você quiser. Eu vou chamar aqui de newbie aulas. Beleza, projeto criado. Aqui nós temos uma linha do tempo, já com um elemento, e nós temos aqui as áreas pra poder adicionar os elementos. Essa primeira área que tá aqui é multimídia, que tem todas as interfaces, é pra você adicionar suas fotos, seus vídeos. Então pra poder adicionar, você clica aqui, por exemplo, em ficheiros locais. E escolhe aí uma imagem do seu arquivo pra poder usar. Vou cancelar que eu não vou fazer isso agora. Você também pode clicar em multimídia, clicando aqui. E você pode baixar um dos arquivos premium, lembrando que pra quem tá usando a conta gratuita, isso aqui é um pouco mais limitado. Mas tem um sorteio no final do vídeo pra desbloquear sem limite, pra quem ganhar o sorteio, beleza? Vamos começar colocando um fundo pro nosso vídeo. Eu vou aqui no lado esquerdo, clico em fundo. Ele já vai me dar um banco de dados aqui, com várias opções. Eu vou escolher a que me agrada mais, aqui é pessoal. Eu vou ficar com essa aqui, de 17 segundos. Uma vez escolhido, eu clico nela. Ele vai dar abertura de corte. Por quê? Porque ele já vai abrir com 17 segundos. Pode ser que eu não tenha esse tudo de tempo de vídeo. Ou eu preciso botar mais coisas e o tempo seja curto na rede social que eu vou publicar. E eu vou usar isso como exemplo. Então, eu vou colocar aqui, no máximo, 5 segundos. Porque eu quero animar um texto ali. Vou botar aqui uns 5 segundos. Basta você clicar, tá vendo? Nessa seleção amarela aqui, arrastar e ficar de olho no contador que tá no balãozinho ali em cima. Arrastou até o tempo que você quer. Solta. Clique em utilizar vídeo. Você precisa aguardar um pouco. E pronto, já tá lá. Ele já dá o vídeo recortado. Quiser testar, basta dar um clique aqui na setinha laranja do lado esquerdo. Para testar o projeto inteiro. Ou ir aqui no player e dar um clique na setinha aqui do play. E ele só vai rodar, é claro, o que tá selecionado ali embaixo. Você clicou ali. Dá pra você ver o efeito que tá aqui agora. Um efeito muito bacana, na minha opinião. Beleza? Tá ok. Fizemos um fundo aqui. Temos um background bem legal. Mas vamos supor que tá muito cru, né? Tá faltando informação. Então, eu vou colocar um título pra esse meu vídeo. Eu vou aqui do lado esquerdo de novo. E clico em texto. Aqui nós temos vários tipos de títulos. Desde os básicos até o dinâmico. Eu vou escolher um texto dinâmico. Dinâmico é o que tem animação, tá vendo? Você deixa o mouse em cima ali. Ele dá uma prévia da animação. Vou escolher um aqui que seja legal. Vou escolher esse. Cliquei nele. Já apareceu ali. Eu dou dois cliques nele. E ele vai editar. Vai abrir a edição. Então, vou botar o título aqui. Embaixo eu boto o subtítulo. Que no nosso caso aqui, eu vou chamar de Nubiaulas.com.br Mas você poderia colocar assim. Cinco dicas. Se for uma rede social. Cinco dicas pra ter saúde mental. Aí bota embaixo seu nome. Por exemplo, Elias Ribeiro, psicólogo. Você pode fazer algo nesse sentido também, tá? Só tô fazendo sugestões aqui. Mas é ideal que você aprenda a utilizar as ferramentas. Então, eu vou clicar em OK. Se as cores não estiverem agradando. Já confundindo muito com o fundo. Clique novamente pra selecionar. Vai aqui em cima. Do player aqui, tá vendo? Eu posso alterar o tamanho da fonte. Como tá aqui. Posso também alterar o padrão de cores. Vou clicar aqui em cor do texto. Botar um padrão que eu acho que combine mais. Fica laranja mesmo. Só pra ficar diferente do padrão. Temos também o negrito. O itálico. E aqui também nós temos o alinhamento. Você também pode alterar a fonte. Tá? Mas aqui eu não vou mexer em nada. Fica a seu gosto. Beleza? A gente pode rodar a prévia novamente. E ver como tá a animação. Ok? Ok. E aqui tá pronto. Agora você tá pensando, tá? Eu posso acrescentar mais coisas? Pode. Agora você pode ir pra segunda parte do seu clipe. Você fez aqui um título, uma abertura. Você volta de novo aqui na linha do tempo. Na parte inferior. Deixa o mouse em cima do maisinho aqui. E você clica, por exemplo, pra adicionar uma multimídia local. Pra adicionar um vídeo, uma foto sua. Que é mais adequado pra quem fez a inscrição gratuita. Adicionar algo do banco de multimídia. Ou adicionar um fundo. Eu vou usar agora algo do banco de multimídia. Se não me engano, pra quem é grátis, é liberado um uso. Então você já pode usar. Então eu vou clicar aqui do banco de multimídia pra gente poder colocar um vídeo. Então eu cliquei aqui. Vou botar um vídeo aqui de, sei lá, field. Que é campo em inglês. Tente usar sempre expressões em inglês, tá? Porque esse programa originalmente é em inglês. Então eu uso o Google Tradutor e tal. Então eu vou botar esse aqui, ó. Tá vendo que tem uma pessoa passando a mão no campo de trigos? Vou clicar nele. Mais uma vez, vai abrir aqui você fazer o corte do vídeo. Vou cortar aqui pra ter cinco segundos, do mesmo jeito que eu fiz no outro. Vou clicar em utilizar vídeo. Aguarda ele carregar. E você pode acrescentar novamente o texto, indo aqui na guia esquerda, clicando em texto. Vou escolher um texto diferente agora. Vou escolher esse aqui lateral. Clico nele. A edição é igual ao anterior. Não vou entrar em detalhes agora, porque é a mesma coisa que a gente fez antes. Vou deixar assim. Só vou aumentar um pouquinho o tamanho, clicando e arrastando essas alças laterais. Vou deixar aqui bem no cantinho. Beleza. A gente pode rodar a prévia. Ok. Ficou legal, na minha opinião. O nosso propósito aqui. Vou acrescentar apenas mais uma tela, tá? Você pode fazer quantas você achar que é necessário. Mas eu vou botar apenas mais uma tela, porque eu acho que é interessante pra gente fazer um encerramento pra esse vídeo. Então eu vou no maisinho aqui de novo. Vou adicionar o fundo. Ele já vai carregar em preto, tá? Quando a gente clica em adicionar o fundo. É como se fosse um vídeo em branco. Eu vou do lado esquerdo aqui e vou escolher. Vamos aproveitar pra olhar também os outros recursos? Nós temos aqui, por exemplo, o sobrepor. O que é o sobrepor? É uma máscara que ele coloca em cima do texto, tá vendo? Eu posso colocar mensagens aqui na lateral. São todas animadas. Eu vou usar um desses aí, ok? Mas antes de usar um sobrepor, vou mostrar pra vocês aqui o elemento. Você clica em elemento também, se quiser ver. Você pode botar botão pedindo like, adesivos, tantas coisas aqui bem legais que eu não vou botar agora, porque é muito simples. Depois você pode brincar com isso à vontade, beleza? Mas só pra você saber que tem aqui adesivos, emojis, pra você poder brincar bastante, pedido de inscrição, tá vendo? Tudo animado. E o fundo que é o que eu vou colocar aqui. Vou colocar o fundo aqui. Vou botar aqui agora um fundo tecnológico. Vou clicar nesse aqui com a rede de dados. Tem mais, tá? Tem como abrir, tem uma setinha do lado ali pra você abrir. Eu vou arrastar e editar do mesmo jeito que eu fiz com os outros. Aqui eu vou deixar até um pouco mais de tempo. Vou botar aqui oito segundos. Porque eu quero mostrar minha marca, aquela coisa toda. Clico em utilizar vídeo. E aguardo ele a carregar. Agora eu volto ao lado esquerdo. Clico em sobrepor novamente. E vou colocar aqui, escolher aqui uma tela final legal. Pra sobrepor esse vídeo que tá aqui. Aqui, por exemplo, tem uma área só de logotipo e finalização. Eu vou clicar em ver tudo aqui pra gente ver as opções. Vou clicar nesse aqui que eu achei bonito. Clico nele. Já adicionou aqui. Aqui tem um campo pra logo. O nome da companhia, endereço. E um botãozinho de compra. Pensando bem, não combina com o canal. Então eu vou trocar aqui. Apertei Ctrl Z. Ele desfaz. Vou clicar de cima aqui que tá mais simples. Cliquei nele. Beleza. Pra trocar o logo, por colocar seu logo. Você clica em Your Logo. Que é onde tá o círculo aqui. Clicou nele. Ali na barra de tarefas aqui em cima do seu player. Tem um desenho de uma nuvem com uma setinha apontando pra cima. Clica nela. Ele vai abrir a janela de carregar arquivo do seu computador. Seleciona a imagem que você preparou pra isso. Eu vou ter uma PNG que eu quero usar. Cliquei nela. Clica em abrir. Você pode usar a imagem que você quer. Coloquei o logo do canal ali. Vou clicar aqui no nome. Com um clique nele. Ali em cima já mudou as ferramentas. Já tem a opção de editar. Onde tem esse lápis aqui. Tá vendo? Editar texto. E eu altero o nome e o subtítulo. Prestei os dados. Clico em OK. Tá pronto? Não tá pronto ainda não. Sabe o que que tá faltando? Tá faltando a música de fundo. O legal do FlexClip é que você tem várias músicas e você já pode adicionar aqui pra te poder usar de background. Então, eu vou escolher uma música. Eu vou clicar aqui. Eu posso escolher algo do computador. Quando eu clico no lado esquerdo aqui. Eu clico em música. Ele vai abrir essa janela. Eu clico em pesquisa sua música pra pegar a música do computador. Ou eu uso uma música do banco de músicas. Eu vou usar o banco de músicas aqui. Já que o FlexClip liberou pra gente poder usar aqui no tutorial. Eu vou clicar. Você escolhe o estilo que você quer. Aqui tem várias categorias. Tá organizado por gênero, disposição. Eu não sei nem por onde começar. Acho que eu vou por disposição. Eu quero transformar esse vídeo em um vídeo inspirador. Então, eu vou aqui do lado esquerdo e clico em inspirador. Ele vai me selecionar as músicas inspiradoras. Vou colocar o fonezinho de ouvido aqui pra escolher. Mas você vai ver só depois que eu fizer o corte. Ok. Eu coloquei meu fone aqui. Eu gostei dessa chamada Hope. Vou clicar em utilizar. Cliquei em utilizar. Tá pronto. Ele já vai carregar a música pra gente. Beleza? Você ainda pode fazer algumas alterações aqui. Tá? Depois você pode experimentar à vontade. Eu poderia rodar a prévia agora aqui no canto inferior esquerdo. Clicando nessa setinha aqui. Que ele ia rodar a prévia pra mim. Mas eu quero renderizar e mostrar pra vocês o vídeo pronto. Mas. Você ainda tá se perguntando. Tem transição? Tem sim. Não vou usar aqui. Mas eu vou te mostrar onde você encontra. Entre os vídeos que a gente foi adicionando aqui. Na linha do tempo. Tá vendo? Esses três que a gente adicionou. Tem um tracinho. Tem uma caixinha. Você clica nela. E ele vai abrir a janela de transição. Você depois pode ir trocando aqui. E usando as transições. Beleza? Eu vou fechar aqui. Eu não vou usar a transição. Eu não curto muito a transição pra esse tipo de vídeo. E vou clicar em exportar. Você clica em exportar. Você vai escolher a resolução. Lembrando que. Pra cada tipo de conta. Tem um limite de resolução. Pode ser que pra você não apareça todas as opções. Ok? Não se preocupe. Se quiser usar a conta de presença real. Fica até o vídeo do vídeo pra saber como concorrer. Vou selecionar a de maior resolução aqui. Já que eles me deram essa oportunidade. Vou clicar em seguinte. Ah. Antes de prosseguir. Observe aqui também no canto esquerdo. Você também pode salvar em GIF. Ou MP4 que é vídeo. MP4 é pra usar em rede social. GIF. Você já deve saber o que é GIF. Que é uma imagem que se mexe. Tá? Resolução do GIF geralmente é inferior. Então vou de MP4 mesmo que era um vídeo. Eu clico em seguinte. Você seleciona um nome pro vídeo. Você também pode selecionar. O seu. O nome do editor. Vou botar aqui meu nome. E uma última opção que você tem. É adicionar. Uma abertura personalizada aqui. Uma abertura pronta aliás. Uma introdução. Do próprio Facts Clips já preparado. E eu não vou fazer isso porque eu já pensei nisso na construção do vídeo. Mas depois você pode brincar e testar também. Que é uma outra animação opcional que você tem. Tudo pronto. A gente clica em exportar vídeo. E agora aguardar alguns minutos. Ao terminar a transferência. Ele já abre automático aqui. O. A sua janela. Pra poder salvar o arquivo. Então. Eu vou salvar aqui na maneira de trabalho mesmo. Clica em salvar. Você ainda tem como. É. Jogar pro seu Dropbox. Se tiver. Ou já compartilhar diretamente no YouTube. Tudo clicando aqui. Beleza? Terminando essa parte aqui. Você pode clicar na setinha pra fechar. Ou clicar em continuar a editar. Vou fechar aqui. Tá? Aqui tá pronto. Não vou mexer em mais nada. Vamos ver como é que o nosso vídeo ficou? É isso aí. Eu gostei bastante do resultado. Considerando a simplicidade. Dá pra fazer melhor. Dá pra fazer melhor. Com as próprias ferramentas do Flex Clipper. Que foi um tutorial. Com um certo limite de tempo. Então não deu pra fazer tudo. Beleza? Agora acompanha aí. Que eu tenho um recadinho pra você. E também não se esqueça. Já o fim do vídeo. Ver nossas recomendações. E também clicar em curtir. Compartilhar. E se inscrever no canal. Porque isso me ajuda. A crescer mais. E também a trazer outras empresas aqui. Pra que eu possa distribuir licenças pra vocês. Beleza? Muito obrigado por sua companhia. Pessoal. Obrigado por assistir o tutorial. Como havia prometido. A Flex Clipper vai sortear duas licenças. Pros usuários do canal. Então eu quero que vocês. Pra vocês poderem ganhar licença. Vocês precisam colocar aí nos comentários a hashtag. Eu quero Flex Clipper. Igual está escrito aí. E também que você coloque seus dados no formulário. Que vai estar no comentário fixado. Por que eu preciso desses dados? Porque na hora que sortear vocês. Eu preciso de uma forma de entrar em contato com vocês. Então é basicamente isso. Eu preciso que principalmente o e-mail e o nome estejam escritos. Ok? Assim eu consigo localizar vocês. E poder enviar a licença. A Flex Clipper vai enviar a licença. A partir desse e-mail. Beleza? Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Muito obrigado por sua companhia. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.